Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o meu pai Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje ela não faz tudo Porque ela foi dormir porque amanhã temos aula e eu to medendo a dormir Que conversa, 8 horas ainda mas depois a gente já vai se ajeitar pra dormir mesmo Gente... Já escutaram? Para Flora! E hoje a gente vai fazer o que pai? Vamos reagir ao novo clipe de Sarah Dancinha da Pinopi Gente... E vamos contar os detalhes que aconteceram nas gravações e vocês vão descobrir aqui e agora Deixa um like nesse vídeo Se inscreve no canal então Roda a vinheta! Vamos dar o play? Então bora lá Eu vou falar cada pedacinho Não, mas aí vai demorar muito né? Vamos falar as coisas principais né? Quando eu... Vai, dá o play Gente, essa cena... Essa cena parece cena de filme Nessa cena eu fiquei muito nervosa Pra só passar gente Porque eu ficava assim ó Passando em um monte de gente assim Aí eu me lembro que eu não era muito nervosa Eu era um pouco recife Aí tinha muita gente que muito nervosa também Mas foi, ficou muito bom Essa parte também Na gravação não parece que tem gente Um monte de gente assim Era tipo umas 10 bilhões de pessoas olhando assim Aí nessa hora pai Eu até fiquei com... Minha barriga começou a doer Nossa... Tanto de nervosa e ansiosa E com vergonha eu estava É porque ao redor tinha as câmeras E o pessoal viu aquele movimento É um monte de câmeras É uma menina... Né? Aí o pessoal parou pra ver Então tinha muita gente velha Por vitória Ai gente Ai não parece que eu tava nervosa Mas eu tava É Eu tava Atenção para fazer Atenção para fazer Atenção para decolar Atenção para decolar Essa parte Eu já tava... Eu já tava vendo Atenção para decolar Ai gente Essa... Essa menina ali É Livia Julia Arthur E... Wesley 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 Totally E... Wesley Back Já tava alto, bate com a cozinha da cor Gente, essa parte A gente tava, tipo, era de verdade Esse fundo atrás era de verdade Realmente tinha um piso Tipo, se eu olhava assim pra trás Parecia que era infinito Porque era muito, 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 muito Parecia que era infinito Era uma pista de aviões Essa área que a gente gravou Era um aeroporto particular Que só tem jatinhos dos ricos Aí eles deixam o carro deles O carro Meu pai alugou tudo, gente Meu pai alugou um aeroporto Um monte de avião e um negócio Cara, foi uma descoberta isso aí Eu nem sabia que existia Tem aqui em João Pessoa Num canto bem escondido João Pessoa não É em João Pessoa Esse local aí É aqui em João Pessoa Só que é num canto bem distante Fica em Bebelândia Que é um município E eu no Bebelândia Incrível, lá é lindo É Aí tava lá e por fora da câmera Tinha um dirigente assim, ó É Um dirigente assim, ó Incrível, incrível Gente, eu tava mais alta aqui por causa que eu tava dando salto Olha o meu falso Exatamente Branco Olha ali, minha filhinha Arthur, Julia e eu E eu Olha o avião Cara, o jatinho Gente, todo mundo ficava aqui em mim Olha, olha Olha quem é que tá aí Meu pai Paisão Gente, a gente de casa ligou Ah, eu Não vou fazer Eu vou até a frente Aperte bem-vindo que vai tá com o dia, gente E essa cena também é muito linda Essa aí já era de hoje, né, moça? É Gente, deixa eu ter um negócio Lá no meio das árvores Tinha umas árvores lá Sabe que tava pegando fogo Aí do nada o incêndio começou a apitar E chove Piu, piu Como é isso? Apitou sim Sabe? Aí Não apitou? Não fez? Não me lembro dessa Apitou, eu não lembro disso Aí eu andava Piu, piu Aí eu fui lá Meu Deus Ah, vai pegar fogo Eu não quero Esse dia tava calor, não tava? Tava Muito calor Não, eu Meu Deus Eu não quero Essa cena Ah, vocês veem aqui atrás, ó Tem um diazinho Que é que já tava de noite Isso aqui Eu acho que era Oito horas da noite Isso é porque a gente chegou lá De uma hora da tarde Foi Esse foi de uma hora da tarde Assim Ah, o bom é que aqui em João Pessoa Então chegamos rápido, né? Apesar que é um pouquinho escondido Não pegava internet direito Mas, gente É um local lindo assim E tinha Esses jatinhos Aí A pessoa que Né? É Fez parte do clipe Acho que Nos permitiu gravar nesse local Deixou dois aviões Era só um Deixou dois aviões Pra que a gente colocasse no clipe Então vocês vão ver Que são dois jatinhos, né? Incrível Ah, eu queria ter um jatinho Como é que faz, hein? Achecou Balança, balança Tremi o corpo duro Balança, balança Tremi o corpo duro Já tá o alto Bate com a tacinha Da do louco E bate, né? É de cantar o corpo E a testa É de cantar o corpo duro Ela vai aparecer, né? É de cantar o corpo duro Fazendo um zoom Do meu chegada Batei, tô, duro Já Balança, balança Tremi o corpo duro Ah, dá pra ficar Agora deu saudade, né? Muito legal esse texto Gente, eu vou dar uma pausa Olha só Olha essa parte Foram Dois dias de gravação pesados Pesados, né? Foi bem, bem, bem puxado Antes disso A gente tinha terminado De gravar uma websérie É, gente A gente primeiro Devemos uma websérie Depois foi pro clipe Isso E quando tem Foi ensaios E gravações Quando o dia desse clipe Passou um dia depois A gente viajou Pros Estados Unidos Foi Então assim A gente não parou Pra nada Assim Pra, ah, vamos descansar Uma semana Não Não Passou Terminou esse clipe aí Acho que foi Num domingo Na segunda Na terça A gente viajava É Aí a gente tem que Na segunda Organizar a mala Fazer tudo pra viajar Foi Foi bem corrido Bem corrido Foi bom Quando a gente tava Nos Estados Unidos Aí a gente passou A primeira semana Praticamente descansando Foi, gente Aí a gente descansou Descansou Dormi muito Ai que nós vamos dormir, né? É Mas eu quero ir dormir Vamos lá Eu quero ver quem vê a mamãe Cadê a mamãe? Tá acabado Ó papai Ó papai Ó mamãe Esse final é incrível Gente Por que eu tô com um asa? É de avião Eu Aí aparecem os créditos Aparece o nome de todo mundo que fez Não tava com tanta gente Ó Arthur Sonda Dançarino Dançarino, menino? Arthur Wesley Julia Lívia Rafael Arauz Dançarino? Eu? Rafael Arauz É não Não Rafael Arauz Participa Amanda Eloá E Andes Cadê a fariseira hoje? Alice Tu tá aqui No começo Ah Alison Italo Silvana Julinha Bruna Nossa Olha quanta gente Jonas Arauz Luiz É porque foi A gente assim A gente não conversava com todo mundo Mas no final a gente abraçou todo mundo Falou com todo mundo Realmente foi muita gente Foram dois dias de gravação Fabrícia Monteiro Fabrícia Monteiro É gente Olha gente Então esse é o clipe Do Dancinha da Piloto E O que a gente quer pedir a vocês Vocês dançarem Aprender a dança Postar no Instagram E nos shots do Youtube Dançando Que a gente vai olhar Vai curtir Vai compartilhar nos status Então assim ó Dança agora Se você não assistiu o clipe Vai ter o link aqui na descrição Assista o clipe Deixa o like lá Beleza Compartilha Pra que muitas pessoas assistam Porque ficou incrível Foi um dos sonhos Foi um dos sonhos Porque assim Olha esse clipe Tudo começou Com eu perguntando Sara Que tema você quer gravar Sara falou Avião Avião Pra gente era impossível Mas aconteceu Graças a Deus Tudo é possível Pra o que crê Então aconteceu Tá aí o clipe Pra gente assistir bem muito Não Sim Agora vamos pedir o like Porque Sara Vai domingo Sara vai pra onde? Escove Escove E aí Se vocês gostaram Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Hashtag Tag Ó A gente sabe fazer assim Pra a gente começar A gravar Claquete Só a janela Eu já levei na mão Tchau